E a notícia se espalhou e todo mundo tá sabendo que esse trio já se juntou e eu tô até me tremendo E a gente vai trabalhar com o elenco e o estupendo E tem um humorista novo chegando aqui no canal Manhã viu elogio, mas é cegueira maternal O que não falta é diversão, isso vai ser sensacional O programa tem roteiro e a gente improvisa Mas pode ficar tranquila que ninguém se esqualiza O Inder só foi proibido de tirar sua camisa Na internet não tem filtro, isso é que nos ferrou Na TV vão censurar o que no Insta bombou E o canal vai aceitar e de repente buchou E o canal vai aceitar e de repente buchou